Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Foi através daquela câmera de segurança que a comunidade Itapense recebeu hoje uma imagem que chocou a todos. A reportagem da Lagoa TV está neste momento aqui no bairro Coab, onde aconteceu uma suposta agressão a animais desta residência. Estamos aguardando agora o proprietário que logo logo chega e vai nos contar como foi que aconteceu tudo. Tudo bom contigo? Tudo. Alemão, o que aconteceu aqui? Conta para nós. Olha, desde sábado de manhã, quando eu abri a firma, era uma sangueira aqui na frente. As cachorras vi que tinha um tumulto na frente da firma, mas não dei bola, que é tipo essa saída de festa de madrugada, a base de umas 7 horas da manhã. Ah, não esquentei muito a cabeça. Quando eu abri a firma, era uma sangueira. Aqui em Terolá. E as cachorras tudo cortadas, Terolá. Eu não sabia o que motivo aquilo ali, coisa. Mas como eu não entendo, eu tenho as câmeras aqui e não sei mexer, Terolá. Quem mexia, quem faz esse serviço para mim, não estava na cidade. Então o que eu fiz? Eu peguei, esperei para ter a conclusão certa do que era, né? Aí eu vi o indivíduo fazendo aquilo que vocês viram, Terolá. Isso aconteceu quando? Sábado, às 7 horas da manhã. E como ficou a situação dos animais depois? Eu vi para veterinário e coisas, estão tratados já, Terolá. Até uma já está em outra residência, Terolá, que se machucou mais, Terolá. Cortou a boca, cortou o peito, Terolá. Cortou a lateral dela também, Terolá. Então, mas está tudo resolvido. Mas é, como é que eu vou dizer, o que ele fez, cara, não é, olha cara, é coisa de chinelo, de bagaceira. E um cara que se julga ainda em estar em rede social e se julgar, ô fulano, Terolá, para mim ele é um garrão covarde. Não sei o que é covarde. Então, mas o dele é isso aí. Amanhã eu vou registrar a ocorrência, levando o vídeo para o delegado e o laudo da veterinária dos pontos e coisas que as cachorras já... Agora chegou a Brigada Militar, o Tenente Veríssimo, se quiser conversar com a gente também, Tenente, pode vir até aqui. O Tenente chega nesse momento ao local onde ocorreu essa agressão já confirmada, então, aos animais de um residente aqui do bairro Coab. Tenente Veríssimo, essas imagens impressionam a todos. Eu confesso que quando eu vi essas imagens eu fiquei bastante impactado. Como é que o senhor ficou sabendo, primeiramente, desse caso e o que pode ser feito em termos de justiça nesse caso, nesse acontecimento? Boa tarde. Recebi agora poucas imagens, tá? As imagens estão circulando nas redes sociais aí e realmente ali eu não quis acreditar que era quem estava acontecendo isso aí. Porque a gente vê muitos vídeos assim em outras mídias, né? E geralmente é nos grandes centros, né? Das capitais aí, em grandes cidades. Não imaginava que ia acontecer isso aí aqui em Tapes. Esses maus-traços tão violentos, né? E comecei a verificar, vi várias vezes o vídeo e no vídeo está bem explícito ali que os animais estão aqui atrás da grade. Eles não estão oferecendo risco a nenhum. De uma pessoa que estivesse passando aqui, transitando por esse passeio público aqui. Se fosse na via pública, são animais ali que tem uma certa perocu... Sim, são animais brabos, né? Entendeu? Mas são para proteção da propriedade. Se estivessem na rua, ele estivesse se defendendo do ataque dos animais, até daria para entender. Mas não, os animais dá para ver aqui tem a grade, aqui estão bem protegidos aqui. Mas estão ali para... A função deles é proteger a propriedade privada, né? Então, olhei esse cidadão agredindo aquele animal, não vi motivo nenhum para ele fazer aquilo ali. Entendeu? Estava passando por aqui, os animais, eles dão o alerta, né? Entendeu? Avisando que alguém está se aproximando da residência, porque é o local que eles estão protegendo. E ele pega um objeto, não dá bem para ver na imagem se é um espeto, se é um guarda-chuva. Mas, que nem o alemão falou ali, causou sérios ferimentos nos animais, que poderiam até levar a óbito ali os animais. Tem uma cadela prenhada. Então, achei um ato, assim, absurdo. Na hora, já tentei localizar quem seria o proprietário dos cachorros. Conseguimos localizar, identificar que é o alemão aqui da Matrix. Uma pessoa que todo mundo conhece, se dá bem com todo mundo aí. E o agressor também, inclusive, uma pessoa conhecidíssima na cidade. Pois é, nós ainda estamos verificando as imagens, entendeu? Estamos verificando, mas dá para aparecer bem o rosto dele nas imagens ali. Mas, no caso, na delegacia, que vai ser identificado. E vamos tentar localizar essa pessoa para dar o depoimento dela. Eu estou indo agora na delegacia conversar com o pessoal lá, para olhar as imagens com calma. Ver se a gente já consegue fazer uma identificação correta dele. Não queremos cometer injustiça, né? Mas, olha, não tem. Dá para ver bem na imagem mesmo quem é o cidadão que fez isso aí. E se confirmando, tenente, o que ele pode responder a esse cidadão? Olha, isso aí está configurado ali, maus tratos animais ou crueldade contra animais. Eles vão ter que verificar. Maus tratos, normalmente, é aquele que tem a guarda do animal e não dá alimento para ele. Deixa ele exposto no sol, não dá água, não dá as vacinas corretamente. Deixa em local confinado, considerados maus tratos. Acho que está mais especificado crueldade mesmo. Ele fez uma crueldade furtiva ali, né? Uma coisa assim, não dá para entender mesmo por que o cidadão fez aquilo ali com os cachorros. Uma coisa para quem gosta de cachorro, que nem eu gosto de cachorro, tem lá em casa três vira-latas que eu acolhi da rua ali. Trato com todo carinho, tem a casinha, tem a ração. Quem gosta dos animais fica muito chocado. Acho que até quem não tem animal em casa também, vendo essas imagens, com certeza vai ficar muito chocado com isso aí. Com certeza, tenente. A gente agradece. Nós vamos tentar falar agora com o Reginaldo, que supostamente aparece nessas imagens. Vamos ver se ele nos recebe. Acompanhe com a gente. Conforme conversamos com o Reginaldo, nesse momento a nossa equipe se desloca até a frente do CIEP, onde ele marcou de conversar com a gente e explicar essa situação. A gente já tem a informação de que ele foi agredido também. A gente vai confirmar essa informação que ele nos passou. De toda forma, a gente quer saber se realmente foi ele quem agrediu os animais ali na residência da Coab. Estamos chegando aqui agora, onde o Reginaldo combinou com a gente, com a nossa equipe. O Reginaldo que está no seu trabalho agora recebendo a gente aqui, foi você quem agrediu aqueles animais? Eu não sei do que você está falando. Eu desconheço esse fato, que nem eu comentei contigo aqui. Eu sei que eu fui agredido ontem. Tem testemunhas, tem tudo que eu fui agredido ontem. A pauladas. O sujeito parou com o carro, ele e o funcionário dele começaram de uma hora para a outra me dar pauladas. Pauladas na cabeça, pelas costas, estou todo roxo. E por que ele te bateu se não foi tu quem agrediu os animais? Eu desconheço esse fato, é como eu estou te falando, eu não sei, até se tivesse eu queria ver. Você chegou a ver essas imagens? Eu vou te mostrar agora. Isso segundo o alemão aconteceu no sábado, de madrugada. Sábado, de madrugada. O que você tem a dizer vendo essas imagens, Sérgio Naldo? O que ele disse para mim foi o seguinte, ele batendo, né? Batendo e coisa e tal, ele e esse outro cara, dizendo que eu tinha espetado o cachorro dele com espeto. No caso, eu tinha agredido o cachorro dele com espeto, mas eu desconheço isso. Agora que eu estou vendo essas imagens. Só que, é, é aquilo, é, estranho é isso, né? Eu primeiro sou agredido, para depois ser noticiado, né? Através, que nem eu disse, eu fiquei sabendo do fato, através, quando ele começou a bater bem louco, assim. E tem testemunhas lá, é só perguntar para o pessoal da, pessoal da loja que estava fechando, Tanto da Benoit, quanto da Quero Quero, a situação que foi, né? A situação que foi. Ele estava armado, né? Porque numa das situações, eu fiquei embaixo dele, assim, para não tentar bater, eu vi que ele estava armado, né? Então, foi tentativa de homicídio, na minha opinião. Tu teme alguma coisa, em função que a polícia vai começar as investigações sobre esse caso? É, o que eu posso fazer é esperar as investigações, né? Só isso. Só isso que eu posso fazer, né? Mas, a justiça é pelas próprias mãos, é assim que funciona primeiro, né? Depois procurar a justiça. Tem mais algo que você queira registrar nesse momento? Não, só isso. Só isso. Tem mais algo que você queira registrar nesse momento.